Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, estamos aqui na nossa live do Petra Belasar de Salacarte e hoje um filme absolutamente fora de série Apocalipse Now Final Cut o filme absolutamente espetacular, filme de 1979, que no ano passado reestreou no Festival de Cannes Por que é uma reestreia ou até uma estreia? O Coppola teve a possibilidade de supervisionar uma nova edição do filme, que ganhou 22 minutos e também uma, vou usar uma palavra aqui, uma refação, uma recriação do som do filme Em 1976, quando ele filmou, 78, quando ele finalizou, 79, quando ele lançou a qualidade de finalização de som era uma Hoje, 50 anos depois, é completamente diferente Então esse filme épico, esse filme extraordinário teve um investimento de 5 milhões de dólares para que o filme pudesse ter um som adequado a todo o caráter épico do filme Então a gente vai, nós compramos os direitos para lançar no Brasil e a ideia seria primeiro estrear nos cinemas e logo depois no streaming com essa situação que a gente está, a pandemia, os cinemas fechados Nós fizemos uma pré-estreia do Apocalipse Now no Drive-In, no Belas Artes Drive-In, no Memorial E foi incrível Em menos de 12 horas, as duas sessões se esgotaram A gente ofereceu mais duas sessões, se esgotaram As pessoas saem maravilhadas E nós então resolvemos colocar o filme no streaming para que você, em qualquer lugar do Brasil, possa assistir alugando aqui no Petra Belas Artes da Carte É importante, uma pessoa aqui acabou de mencionar o Apocalipse Now Redux que alguns anos atrás foi exibido É uma versão diferente Essa versão, o Apocalipse Now Redux não tinha todo esse investimento de som era o mesmo som do filme original e tinha 40 e poucos minutos a mais Agora é uma edição que o Coppola considera a edição ideal Tem, portanto, o filme original com 22 minutos adicionais Eu mesmo acho que o Apocalipse Now Redux era longo demais tinha uma sequência inteira, inclusive, que eu não curtia tanto Vou ter aqui o privilégio de ter o Roberto Sadovski Grande crítico que trabalhou e comandou a revista 7 Quem tem mais de 40 anos lembra que foi a grande revista de cinema que a gente teve no Brasil nos anos 90 E também escreveu em muitos veículos da imprensa E atualmente tem uma coluna no UOL da Folha de São Paulo onde ele escreve sobre cultura pop, cinema É outro fã do filme como eu E vou aqui, então, chamar o Roberto para se eu não cometer nenhum erro Roberto Bom, como sempre, dá algumas dificuldades aqui Vocês sabem que eu sou uma pessoa brilhante com o mundo da tecnologia Mas o Roberto deve... Opa! Tudo bem, Roberto? E aí, André, tudo bom? Tudo bem e você? Tudo ótimo! Estamos aqui na nossa quarentena, rodeado de coisas bacanas É, tô vendo, hein? Uhul! Cheio de coisa bacana Obrigado pelo convite Tá bem legal Adoro falar de cinema com quem ama cinema também Então tô muito feliz em estar aqui Maravilha! Eu fiz aqui uma rápida introdução da sua incrível experiência no mundo do cinema Revista 7, muitos outros Mas, enfim O tema que hoje é Apocalipse Now É um filme que é incrível Mas que, além do filme ser incrível A história do filme é tão incrível quanto o filme, né? É um filme problemático, né? Ele foi um filme que, pra sair do papel Foi uma guerra, foi um parto Foi troca de diretores Atraso nas filmagens Orçamento estourado Protagonista tendo um ataque cardíaco no meio da produção Então foi o caos, né? Até ele ser lançado E ainda não foi... Quando foi lançado ainda recebeu muita crítica e tal Até, de fato, o mundo reconhecer a genialidade do Coppola E o gênio que é Apocalipse Now Que eu acho um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos É... É... Eu sou apaixonado pelo filme Acho... Acho não só um dos melhores filmes de época de todo o tempo Mas acho um dos melhores filmes de todos os tempos Foi um filme que eu mais vezes assisti na vida Sem algumas cenas que eu sei quase de cor Boa noite aí aos amigos que estão chegando Estamos aqui falando de Apocalipse Now com o Roberto Sadowski Roberto, só antes da gente avançar Todos os dias, todas as vezes, a gente faz um sorteio Hoje é... Qualquer pessoa que estiver assistindo Manda um comentário dizendo qual a sua cena favorita do filme Algumas pessoas já mandaram Você mande a sua Que a gente, no final, vai sortear Joseph Conrad O Coração das Trevas O livro que inspirou o Coppola A fazer esse filme extraordinário É... Mas, Roberto Começa aí Quer falar do filme? Quer falar da história do filme? Conte aí um comentário É... Eu revi agora o Apocalipse Now Esse Final Cut Eu tava ouvindo sua introdução E eu arrisco que é minha versão favorita do filme também Que é engraçado, né? O Coppola, ele tinha tanto material pra editar E talvez ele tivesse um... Uma conexão muito grande com tudo que ele filmou Tinha muito filme Tinha muita coisa que ele filmou Tinha muito detalhe E talvez esse tempo todo, né? Essas quatro décadas quase Que separam a filmagem dessa versão final Deram a ele o distanciamento Que ele pôde enxergar a visão Que ele acha que é a visão definitiva, né? Eu concordo contigo Que a versão Redux Ela talvez seja um pouco longa demais Tirar a segunda cena das colinhas da Playboy Acho que deu um pouco mais de agilidade ao filme Mantendo aquela primeira cena E eu acho que Todo o simbolismo E todo o subtexto que o Coppola quis colocar no filme A gente consegue enxergar muito melhor Nesse Final Cut Acho que é uma versão muito mais completa Muito mais triste também O filme tem uma melancolia Engraçado, né? O filme tem um pouco de humor De repente ele tem uma ultraviolência Que pega a gente de surpresa De repente ele mergulha na melancolia E ele fica na cabeça O filme acaba Tem cenas que a gente não consegue chacoalhar Principalmente o Marlombrando, né? Porque o fato de ele ter chegado ao set Completamente acima do peso Visualmente, de um jeito que o Coppola não esperava E mantendo ele nas sombras Vestido de preto e tal Amplifica A visão De um Deus na Terra Que ele se colocava Essa visão sobre-humana Que o Coronel Curtis Talvez por uma insanidade dele Talvez por todo aquele horror Que eles viveram Ele quisesse imprimir E essa restauração Do Final Cut Deixa a fotografia do estourado Tão mais vívida Tão bonita Então é um filme, além de tudo Lindo também As cenas Elas são plasticamente Um absurdo Então acho que É a loucura que o Coppola Queria traduzir na guerra O próprio Coppola falou Que Apocalipse Sinal Não era um filme sobre o Vietnã Era o próprio Vietnã Então tudo isso que ele quis Que ele quis traduzir No filme Ele conseguiu finalmente Agora Depois de 40 anos Descansar Então acho que ele A gente sempre fala Que o filme nunca é finalizado Ele é abandonado Em certo ponto Porque você tem que lançar o filme Então finalmente o Coppola Conseguiu Conseguiu abandonar O Apocalipse dele E deixando esse legado Legado com a gente Com certeza Como eu falei O filme A história do filme É um filme tão épico Quanto o Apocalipse Sinal Que a gente vê na tela Essa história do Malombrando É emblemática Quem assistir A gente está lançando Apocalipse Sinal Final Cut E também está colocando À disposição Dois documentários Sobre Apocalipse Sinal Um é O Apocalipse de um cineasta Que foi feito pela mulher Do Coppola Durante as filmagens Ela tinha total acesso Inclusive gravações de áudio Que ela fez E um outro que chama The Dutch Angle O Angulo Holandês Digamos assim Que é o fotógrafo Steele Que era um super fotógrafo O fotógrafo Que tinha acompanhado Guerras, revoluções Que o Coppola chamou Para ser o cara Que fotografava E há alguns anos Foi feito um documentário Com ele Inclusive ele está vivo ainda É um cara muito interessante Então a gente consegue Acompanhar o que foi E essa chegada No Malombrando Para quem o Coppola Estava pagando Um milhão de dólares Por semana Para ele ficar dez dias O Malombrando Chegou pesando Sei lá Cinquenta quilos mais Careca Que não estava planejado E simplesmente Não queria filmar Não tinha decorado O texto Achava que o nome Do personagem Estava ruim Enfim No Apocalipse De um cineasta Talvez seja Uma das melhores partes Tem uma cena Que o Malombrando Senta com o Martin Sheen Fica conversando Sobre filosofia E aí a câmera Está um pouquinho Afastada A gente vê o Coppola Com as mãos na cintura Olhando Com uma cara Assim de atônito De O que eu faço Cada segundo Desse cara parado É cinquenta dólares Agora O que é impressionante É que com tudo isso De errado Como você mesmo disse É perfeito O que aconteceu no filme É perfeito Perfeito O clima do filme Perfeito Porque o Coppola Queria dirigir Todo o caos Os problemas De filmagem Os problemas De atraso Os problemas De roteiro E os problemas Com a narração E os problemas Com o Martin Sheen Que de novo Ele teve um colapso Nervoso Sofreu um ataque cardíaco Então Boa parte da narração Do Martin Sheen Não é a voz Do Martin Sheen É a voz Do irmão dele Que tem a voz Similar Então O próprio Coppola Fala que ele não sabe Onde é o Martin Sheen Onde é o Joe Sheen No meio Porque O Joe Steves O sobrenome original dele Tudo contribui Para o filme Ser o que ele é Eu acho que Todo filme genial Todos eles Sem exceção Eles são Um acidente feliz Então Sempre que a gente Acompanha O making of De um filme Que a gente Admira muito Você vê Que tudo Meio que estava Programado Para dar errado E todos os acasos Do filme Se juntam E acabam Numa coisa genial Então O lance Do Marlombrando Está acima do peso O lance Do atraso Das filmagens E o lance Do dinheiro Que estava indo embora E o Coppola Na falência Ele colocando O lucro dele Do poder do chefão Junto com a produtora Junto com a vinícola Junto com Tudo que ele podia Para poder arrancar Mais dinheiro Da United E das produtoras Para poder fazer Com que a visão dele Se tornasse A visão mais clara Acho que é o único filme Que foi exibido em Cannes Sem estar completo Sem estar finalizado Exatamente E ganhou a palma de ouro Junto com o tambor Que eu adoro também E eu acho muito curioso Porque Apocalipse Now Ele chegou aos cinemas Em 79 Mas as filmagens Terminaram em 77 Foi um ano de filmagem E basicamente Ele chegou aos cinemas Quatro anos depois Do fim da guerra do Vietnã Então estava tudo Muito fresco Na mente Do americano Da grande derrota Que os Estados Unidos Sofreram No Vietnã E todo o entretenimento Ainda era muito Não tinha maturidade O suficiente Para processar E entender O que era O que era A guerra do Vietnã O cinema O cinema estava retratando Quando a indústria Quando a indústria falou Tá A gente pode agora olhar Para trás E ver Que foi uma grande burrada E a gente não devia ter metido Os pés lá Tanto que Eu nem vejo Apocalipse Now Só como um filme de guerra Mas é É tanta metáfora É um filme sobre pesadelo Sobre descobrir Quem que Os Estados Unidos Erram O que a guerra revela Na verdade O que todo o conflito revela E uma visão Muito estranha Que a guerra sempre teve Principalmente Ao mostrar o ponto de vista americano É o quanto Os soldados americanos Sofreram Psicologicamente Em estar na guerra E sempre esquecendo Que quem estava Levando bomba E napalm No couro Era o povo Vietcong Era o povo vietnã E sempre é mostrado Como É A massa Para poder ser destruída Nesses filmes Então É muito louco Quando a gente vê Apocalipse Now Hoje E até hoje Não sabe dizer Se é um filme Antiguerra A favor da guerra Qual que era O do filme E acaba ficando Na interpretação De cada um O Coppola fala Que ele não é um filme Antiguerra Ele é um filme Antimentira A guerra foi uma Grande mentira E a produção dele Foi baseada também Numa grande mentira E ele conseguiu Imprimir isso Em cinema Para a gente poder A gente poder refletir Isso 40 anos depois 50 né 50 né O filme 50 anos Desculpa Quase 50 E como você falou A sucessão De episódios E isso O que ele fez Foi pegar um livro Que justamente Fala Da loucura Não da loucura Do manicômio Mas dessa loucura Da absoluta e total Falta de razoabilidade Que no coração das trevas É o Congo Que foi uma Atrocidade Incomparável Com qualquer outro País Onde houve escravidão O Congo é uma coisa A escravidão É horrível sempre Mas o que aconteceu No Congo Não há palavra Para definir Que um cara Que era um marinheiro Que era o Joseph Conte Ficou tão chocado Que escreveu um livro E o que o Coppola Pega É a essência Do livro Em vez de fazer Um filme passado No Congo Ele faz um filme passado Num momento Contemporâneo De loucura Uma cena Que eu acho Emblemática Disso Que é uma das cenas Mais faladas Mais conhecidas Quando o Coronel Kilgore Depois que ele Manda Bombardear Jogar o napalm Os helicópteros Com a música Das valquírias Os caras surfam E tal E aí ele está ali Sem camisa Com aquele chapéu E ele olha assim E fala Porra Uma hora vai acabar a guerra E é muito do nada Tipo Ah essa guerra vai acabar Tipo Agora eu vou supor É isso A gente tem que aproveitar Então assim É a loucura total Mas é uma loucura Que não é uma demência No sentido de Falar coisa que não faz sentido É a loucura Do Absoluto e total Razoabilidade E o filme é isso Eu acho que o Kilgore É o meu personagem favorito Do filme Bizarramente Porque Parece que ele é o único Que entende O que está acontecendo Tipo Ó a gente está aqui Para cumprir uma missão A gente vai estourar isso aqui A gente vai jogar bomba aqui Eu vou surfar Porque é o que eu vim fazer aqui E o resto está tudo bem Então ele tem uma aura Tão de invencibilidade Que parece que Ele não vai morrer Nesse conflito Ele é o cara Que vai explodir bomba Do lado dele E nada vai acontecer com ele Porque ele entende Exatamente Qual é a da guerra Então todo mundo Que vai com Um mínimo de racionalidade Para um conflito assim Perde Então todo mundo Que acompanha O Willard O Martin Sheen No barco Todo mundo vai enlouquecendo Aos poucos Tanto o Lance Quanto o Chefe Eles todos vão perdendo A razão aos poucos O Kilgore não Porque ele entende Exatamente o que está acontecendo ali E eu acho que Talvez Nem o Coppola Tenha entendido tanto O que ele estava entrando Quando ele foi fazer Esse filme Até porque Ele não ia dirigir o filme Quem dirigiu o filme É ser o George Lucas Que ficou desenvolvendo O roteiro com o John Millions Por quatro anos Queria filmar Inclusive no meio da guerra Uma coisa de cinema verdade Camarão na mão E não pôde Porque foi filmar Star Wars depois Porque tanto tempo De pré-produção E o Coppola Que entrou para produzir E falou Tá Já que ninguém tem tempo Eu vou Eu vou dirigir isso aqui Então E eu acho curioso Que é uma geração Muito jovem Todo mundo era muito jovem ali O Coppola O George Lucas O John Millions Todo mundo era muito Era muito Muito cru No que estava entrando E revendo o filme Eu revi ontem O Final Cut É Eu fiquei pensando Jamais Um filme como Apocalipse Não ia ser feito hoje Ia ser tanta Tanta Tantas perguntas Que eu sei levantadas Pelo estúdio Pelos produtores Pelas associações Que protegem Sindicatos Que protegem A equipe E tal É um filme Que não tem Muita 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 lógica E quando eu li Que o Coppola Se inspirou No Rezog No Aguirre A Cobra dos Deuses Eu falei Bom É isso Ele viu um louco E embarcou Na loucura pessoal dele E levou a família inteira junto E levou o elenco inteiro junto E levou a produtora inteira junto É impressionante Como a quantidade de gente Que entrou no meio Da loucura dele Totalmente Aqui só para repetir A Monique está perguntando O nome do livro é Coração das Trevas De Joseph Conrad Que o Coppola Não só o Coppola Mas o John Millions O George Lucas Enfim Todos eles eram fãs E que fala justamente No final do século XIX Dessa loucura Que era o Congo Belga E tem o Coronel Kurtz E tem a missão De subir o Rio Congo E aqui transposto Para 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 a Guerra do Vietnã E Essa coisa Da Bom Isso que o filme Não seria feito hoje Não tenho a menor dúvida Seria totalmente A não ser que ele pegasse O dinheiro dele E fizesse sozinho Mas mesmo assim Eu acho que seria difícil Com todas as questões E Politicamente corretos E etc Que a gente tem no país E você falou Do personagem do Coronel O Kilgore Que eu também Óbvio Eu gosto muito E de que ele simboliza muito A guerra E é impressionante Porque eu fui Prestar atenção Todo mundo aqui Está falando dessa cena Você é o personagem preferido É o meu personagem preferido Eu tenho até uma camiseta Com a Com a foto dele Com a frase E enfim Ele aparece no filme Em 11 minutos Sim Quase nada Num filme Que tem duas horas e meia O cara aparece em 11 minutos E ele foi indicado Para o Oscar De ator coadjuvante Ou seja Ele é tão representante Apresentativo da essência do filme Que um personagem de 11 minutos Se tornou ícone do filme Tem gente que nem lembra Do Martin Schick Que é o personagem principal Mas não esquece Do Coronel Kilgore Porque o Robert Duvall É um ator muito intenso também Então Quando ele está em cena Ele engove Todo mundo que está ao lado O Martin Schick Parece um molequinho Perto dele Eu entrevistei o Robert Duvall Uma única vez Quando ele fez um filme Com o Schwarzenegger Chamado O Sexto Dia E a última coisa Que eu queria falar com ele Era sobre o filme do Schwarzenegger Eu queria falar Sobre a carreira dele Mas assim Tempo E correria E tal Mas ele Ele é E isso foi já Em 2000 E pouquinho Então ele estava lá Tipo Para trabalhar E tipo Não enche meu saco Não quero falar de minha carreira não Vamos falar Do que eu vim aqui Para falar E só Mas foi Foi um dos únicos Dois atores do filme Que eu interessei Porque o outro Foi o Lawrence Fishburne Que é uma outra História maluca Ele tinha 14 anos Ele mentiu a idade Para filmar E quando o filme Foi lançado Ele tinha 17 Que era a idade Do personagem dele Então assim Quem é o maluco O adolescente De 14 anos Que mente a idade Para ir Para o outro lado Do planeta Filmar por meses Com atores Mega consagrados Também E numa filmagem Completamente Pesada Para poder começar Uma carreira Então eu Admiro o Lawrence Fishburne E Eu falei com ele Na época do Matrix Depois do Contágio E eu perguntei Sobre Apocalipse Não Ele fala É engraçado Que não Não importa o filme Que eu estou lançando Ou a época Que eu estou fazendo isso Todo mundo Tem uma pergunta De Apocalipse Não Para eu me fazer Aí eu falei Mas é óbvio Você tinha Eu menti E fui E eu acho Que estava adequado Com o filme E no fim Estava Estava Completamente adequado Com aquilo lá As filmagens Foram tão doidas Como você disse A previsão Eram 8 semanas Virou 16 meses De filmagem E Por exemplo Tem uma cena Do barco Que eles estão Que eles param Para pegar frutas E que é a cena Que eles vão encontrar O tigre Como está no trailer Eu não estou fazendo Nenhum Nenhum spoiler Essa cena Eles filmaram O Martin Sheen E o chefe Saindo para buscar As frutas O tigre E tal E aí parou a filmagem A cena deles Voltando para o barco Foi filmada Exatamente 12 meses Depois Então imagina A loucura A loucura do personagem Do ator Ele tem que voltar Para uma cena Que ele fez Um ano antes E é exata continuidade E se você Prestar atenção Dificilmente alguém Percebe Uma diferença Porque essa loucura Está tão presente Que mesmo que tenha Uma diferença Está tudo valendo Porque Outra cena também Que tem a ver com isso É aquela cena Que o Martin Sheen Desce A noite Naquela Aquela Tiros Parece fogos de artifício Que ele chega Mais perto De uma trincheira E fala Quem comanda aqui O cara vira para ele e fala Não é você? É outra cena também Emblemática Dessa loucura Que está acontecendo Naquele lugar Que Nada é O que pode ser Era caos Era caos Assim Os Estados Unidos Eles vinham da vitória Na Segunda Guerra Mundial A melhor geração Então eles se achavam Muito invencíveis Mas o mundo era outro E o Vietnã Era outra história Então Sempre que sai um novo filme Sobre a Guerra do Vietnã Ou um novo livro Ou uma nova coisa Alguém fala Ah, mas já não falou demais Não? Aí eu penso Cara, acho que falou de menos até Eu acho que tem tanta coisa Ainda a ser explorada E tanta cicatriz Ainda a ser feita E tanta coisa Do povo vietnamita Que não foi contada também Que Histórias assim Elas precisam ser recorrentes Desses grandes horrores Que a humanidade enfrentou Eles não podem Não podem ficar silenciados E precisa sim Ter cineastas Como Coppola E como Brian de Palma Que fez um filme de Guerra do Vietnã Incrível Que é Pecados da Guerra Que eu adoro também Com o Sean Penn E o Michael J. Fox Que consigam voltar Para esse horror E dar uma visão Não romantizada Do que está acontecendo E para o Coppola E para o Coppola ter feito isso Tão fresca A guerra na cabeça dos americanos Eu acho muita coragem dele De falar Vou peitar e vou fazer E você falou Dessa cena do barco Eu fico pensando No pesadelo Que foi montar esse filme A montagem dele Deve ter sido Assim Absurda E ele não ganhou O Oscar de montagem Que ganhou Foi All That Jazz Do Bob Fosse Com Roy Scheider Tem um filme que eu gosto muito também Mas eu não encontro Paralelo nenhum Do All That Jazz Com Apocalipse Now Apocalipse Now Quando eles chegaram Para montar Tinha 200 horas De material Para montar Imagina É É um absurdo Para tirar um filme De duas horas e meia Que acabou ficando É uma loucura Imagina Separar Organizar E mais Você falou do off Não tinha off No roteiro Quando eles foram montar O filme Começaram a trabalhar Eles viram Que precisava de um off Para juntar algumas coisas E aí o Martin Sheen Estava lá Com seus problemas E eles pegaram O irmão do Martin Sheen Para fazer quase todo o off E você não percebe A diferença praticamente De jeito nenhum De jeito nenhum De jeito nenhum Porque os irmãos Tinham uma voz Muito parecida E o Joe Stavis Caprichou nisso Outra coisa também Divertida Primeira cena do filme A primeira cena do filme São os helicópteros Com a música Mas aí tem aquela Fusão Para o ventilador De teto A voz do Martin Sheen Naquele hotel E o Martin Sheen Estava muito Sensível Ele tinha problemas Com bebida E ele não estava Desempenhando direito A cena E aí O pessoal da equipe Encheu ele De cachaça Sim E ele se soltou Mandou deixar a câmera Ligada E tudo que acontece Naquela cena Para quem não viu O filme ainda Para quem já viu E quiser ver de novo Tudo que aconteceu ali Aconteceu Aquela hora que ele Dá um soco no espelho Ele literalmente Se cortou O sangue que cai Não é um sangue E não é um sangue Cenográfico É o sangue Do Martin Sheen Tem uma hora Que o Martin Sheen Pula em cima Do Coppola E aí tiveram Que arrancar O Martin Sheen Do Coppola Enfim Então o filme Tem Até em muitos momentos Como esse E vários outros Um realismo Curioso Sabe que o Coppola Convidou o Al Patino Para fazer o papel Do Capitão Willard Eles tinham feito A Poder do Chefão E aí o Al Patino Falou Coppola Eu te conheço Tu está dizendo Que são seis semanas De filmagem Vai virar Dezesseis semanas Eu num Lama sal E você num helicóptero Gritando comigo Não vou para essa filmagem Não foi nem Dezesseis semanas Foi dezesseis meses O Steve McQueen Era o primeiro ator Que ele queria Para ser o Willard O Steve McQueen Foi o primeiro a falar Eu não vou Conte comigo nessa Nick Node Foi chamado também Teve uma Galera Que foi chamada O papel do Harrison Ford Mesmo Que era um papel pequeno O Steve McQueen Ainda falou Eu faço esse Mas eu quero X Não E aí o George Lucas Que é a brother Falou Chama o cara Que filmou Star Wars Comigo O cara é bom Faz com ele Que é uma cena Pequena no começo Do filme Tem um monte de coisa Assim que Essa comunidade De atores Dessa época Que é quando O sistema De estúdio Já estava acabando E o cinema Já estava mudando Dando mais poder Para os autores A gente tinha A gente tinha De Arthur Heller A Scorsese A Coppola A Brian de Palma A Hal Ashby A George Lucas A Spielberg Uma galera Saindo da escola De cinema E começando a fazer cinema Então Apesar de ter Conexões Com os grandes estúdios Era todo mundo Muito moleque E muito Sangue nos olhos Vamos ver E vamos fazer E os atores Que trabalhavam Com eles Eram quase Uma trupe De Niro O Patino E é engraçado Como o Martin Sheen Ele é quase invisível Nesse meio todo Então talvez Por isso Que a gente Se identifique Tanto com o Capitão Willard Quando está vendo O filme Porque ele não Era um astro Ele tinha feito Badlands Do Terrence Malick Também Mas ele não era O Al Patino Ele não era O Daniel Ele não era Um desses grandes Que elas estavam surgindo Na época Então talvez Isso ajudou A gente a enxergar O personagem E não O astro Que estava fazendo Por isso Que eu acho tão legal Quando o Marlon Brando Aparece no final Porque É o Marlon Brando E o Marlon Brando Já tinha essa aura Mítica Em torno dele E isso contribui Para a gente Enxergar No Coronel Curtis Uma figura Que pudesse ser Endeusada Com o Marlon Brando E a reação Que o Martin Sheen Tem quando vê O Marlon Brando Pela primeira vez É muito a nossa reação Se a gente Isso o Marlon Brando De verdade Ele tem Uma certa reverência Ao passo De que ele tem Uma missão Na cabeça Que é matar O Coronel Curtis Por sinal Pessoas Não é spoiler Um filme que já passou De quatro décadas Não tem mais spoiler nele A gente comenta Porque não tem mais jeito Com certeza E de certa maneira Tem aquela hora Que o Isso que você falou Tem tudo a ver No sentido do Martin Sheen Ser pequeno E o Marlon Brando Ser o Marlon Brando O Willard É um personagem Que embora seja O personagem principal Não é o personagem principal A história é em cima dele Mas ele não é Tem personagens Que são O Kilgore Enfim Vários outros E o Marlon Brando Realmente Que o Marlon Brando Fala O Coronel Curtis Fala para o Willard De uma hora Você é só um garoto De recados Que veio cobrar Conta do seu chefe Ou seja Essa frase Define muito A posição dos dois Os adultos estão aqui Você é um garoto Fala aí Cumpre o seu papel Mas não vem querer Pousar para cima de mim Aqui uma Diga O Márcio comentou aqui Que o Harvey Keitel Chegou a viajar Ele não só viajou Como ele filmou Umas três, quatro semanas Como Capão Willard Que não interferiu muito Na filmagem No fim das contas De refilmar algumas cenas Mas o Coppola Olhou o material Do Harvey Keitel E falou Você está muito Você quer deixar O seu personagem Muito mais nobre Do que ele é Ele não é nobre Não atua nisso aqui Seja o mais Largado que puder É um cara Largado no meio Do inferno ali E aí Não colou O Harvey Keitel Que foi embora E voltou O Martin Sheen Para a história toda É Essa é uma história Alguém aqui A Mona Perguntou também Sobre a questão Do filme ter quebrado O Coppola E é verdade O Coppola Hipotecou O vinhedo Todo o dinheiro Que ele tinha ganho A casa Enfim E o filme não teve A produtora Tanto que ele pediu Dinheiro Para o George Lucas Que ganhou uma fortuna Com o Star Wars E falou Mano Me ajuda aqui Porque a coisa A coisa pegou O Coppola Ele só se recuperou Mesmo Quando ele dirigiu Drácula Isso já em 92 Então Anos e anos E anos depois Que ele demorou Para se recuperar E ainda assim Ele falou Chega Eu vou cuidar Do meu vinho Eu não quero mais saber De cinema Tanto que ele tem um projeto Ele fez dois filmes pequenos Nos últimos anos E um projeto gigante dele Que é Megalópolis Acabou ficando Só na ideia Diz ele Que vai filmar um dia Mas nessa altura Eu acho que ele está bem Fazendo o vinho dele Ele está bem Eu acho que um cineasta Quando ele atravessa Uma filmagem assim É muito difícil Ele conseguir Respirar E falar Vamos partir Para outro O próprio Peter Jackson Quando ele fez O Senhor dos Anéis Que foram cinco anos Da vida dele Envolvido com todos O Senhor dos Anéis Originais Quando terminou Ele falou As pessoas Ficam me perguntando O que eu vou fazer depois E ele fala Eu não sei Eu só quero parar um pouco Eu não tenho cabeça Para pensar Fez King Kong Depois Mas na cabeça dele Era férias Preciso respirar Porque é muito envolvimento Em todos os pontos De uma filmagem Ele está filmando Com os atores Está preocupado Com a produção E a montagem Que vem depois E a trilha Que vem depois E o lançamento E o dinheiro E os investidores E o estúdio E Cannes E o filme Que não fica pronto É uma loucura Na cabeça do cara É Mas assim Ele acabou fazendo também Alguns filmes Não Como dono Como contratado Que também Enfim Foi bom Que ele precisou fazer Porque São filmes Incríveis Dos anos 80 O cinema dele Dos anos 80 Que são filmes Que ele fez Contratado E que são incríveis E que a gente Pôde aproveitar Inclusive Ele fez um filme Para o George Lucas Que eu adoro Que é Tucker Um homem e seu sonho Com Jeff Bridges Que eu acho Um filmaço E é um Coppola Muito mais O filme tem muita personalidade Mas ele está muito mais contido Também Ele deixa a história Do Tucker Ficar na frente Do nome dele Como diretor Então eu acho Isso muito legal É, ele fez Peg Sul Peg Sul Que é um filme Também Muito particular Fez Poderão Chefão 3 Que também foi um filme Pois é É um filme Tão estranho Eu não acho ruim De jeito nenhum Mas Me parece Que A história Não precisava ter Essa terceira parte Para poder ser completada E só o Coppola Que podia Completar essa terceira parte Não é um filme Tão bom Quanto o primeiro Segundo Obviamente Mas ainda É um filme Acima da média Comparado com Muita coisa Que a gente vê hoje E está fazendo 30 anos agora Também É um filme de 90 É Exatamente E foi isso Ele fez também Porque estava Precisando pagar as contas E ir para a nossa sorte Outro filme Incrível Que só ele Poderia ter feito Enfim Um cara que fez Poderão Chefão 1 e 2 Um cara que fez O Homem que Fazer Chover Também é dele A Conversação A Conversação Rumble Fish Apocalipse Now Enfim Jardins de Pedra Jardins de Pedra É muito filme incrível Muito filme Acima da média Absolutamente E acho que também Fez bem Porque chega uma hora Também que as vezes O cineasta perdeu Aquele Aquele punch Não que ele não saiba Mais filmar Mas aquela energia Que o Coppola Visivelmente imprime Nos filmes dele Talvez ele tenha perdido Então não é hora De fazer mais E também tem As pessoas mudam É como a banda de rock Quando lança um disco novo Assim O Pearl Jam lançou um disco agora Depois de um tempo Aí muita gente falou Nossa Mas não parece O Pearl Jam Eu falo Cara Eles estão nessa Há 30 anos Você não quer que a pessoa Evolua e queira outras coisas E tenha outros interesses E olhe para histórias De outras formas Então que bom Que eles evoluíram Então Que bom que o Coppola Deu toda essa contribuição Incrível Para o cinema E é um legado Que vai ficar Para sempre aí E se ele quiser Parar de fazer filme agora Tudo bem também E se ele fez filmes Que não são tão bons Quanto esses Tudo bem também Porque é um pouco demais Exigir que um cineasta Faça uma obra-prima Atrás de obra-prima Atrás de obra-prima O Scorsese Às vezes ele faz uns filmes Que ele dá uma relaxada E você assiste E sente Tá Ele fez esse filme Porque ele queria Experimentar alguma coisa Experimentar uma linguagem Experimentar uma tecnologia Mas não é tipo O grande filme Da carreira dele E nem tudo precisa ser Então Revendo O Alipso Sinal Agora Eu penso muito nisso Sabe Eu não preciso mais De novos filmes do Coppola Se ele tiver mais filmes Dentro dele Que precise fazer Que bom Quando o Terrence Malick Fez Além da Linha Vermelha Que foi 20 anos depois De fazer Dias do Paraíso Days of Heaven Eu achei a obra-prima Eu saí do Além da Linha Vermelha Estaseado Os filmes que ele fez depois Nenhum mexeu comigo Da mesma forma Fosse O Novo Mundo O Night of Cups Nenhum Nenhum teve aquele peso Eu fiquei pensando Será que ele estava Com essa Com essa energia De fazer filme de novo Ou as vezes o cara fala Beleza Eu estou conseguindo O financiamento Está entrando para mim Para poder fazer Eu vou tirar os filmes da frente Que é o que eu posso tirar agora Mas as vezes Não era o momento dele Como artista De fazer também Então Se o Coppola quiser fazer O Megalopolis um dia E a vontade Para fazer Que faça O Scorsese Está ralando de novo Para fazer o filme novo dele Com o DiCaprio E o Robert De Niro Não consegue estúdio Para bancar A Apple talvez banque Está indo pegar dinheiro Na Netflix de novo Aí eu penso O Scorsese Não consegue dinheiro Para fazer um filme novo Então tudo bem Sabe Deixa ele fazer do jeito dele No tempo dele Da forma que ele quiser Não é um pasteleiro Que está fazendo um filme É um artista Que tem uma voz E o Coppola É um artista Que tem uma voz Então eu não quero Apressar essas coisas Então eu fico muito feliz Que o Final Cut Do Apocalipse Sinal Esteja disponível agora E que quem nunca assistiu E muita gente não assistiu Vai ter essa oportunidade De reencontrar um filme Que é uma obra-prima E tudo bem A história está aí para isso Aproveita a pandemia Que está em casa Na quarentena E assiste esses filmes todos Com certeza Aqui Uma pessoa Duas comentários Aqui divertidos Um assim Alguém aqui listou Robert Duvall Marlon Brando Lawrence Fishburne Martin Sheen E Harrison Ford Dennis Hopper Dennis Hopper Nesse roteiro tão incrível Quem seriam os atores hoje Para fazer um roteiro desses Nos dias de hoje Nossa Eu vou dizer que Muito ator Anseia Por cair um roteiro desse Na mão Não seja uma coisa tão Eu não vou falar Eu não vou falar Que é uma linha de produção Porque Eu acho que tem filmes Que são feitos Como linha de produção E tem muitos filmes Que tem Que tem muito mais Personalidade Muita gente não gosta Do Christopher Nolan Mas admite-se Que o Christopher Nolan Cria filmes originais Que são diferentes De toda a massa Que esses atores Muitas vezes Eles recebem Eu lembro que Quando o Michael Keaton Veio para o Brasil Lançar Robocop Olha só Que ele fez Porque o agente dele Falou Você precisa fazer um filme E eu trabalhei com ele aqui Eu fiquei uma tarde Conversando com ele E ele falou Eu ganhei tanta grana Fazendo Batman E eu comprei um rancho Em Montana Que ele tem um rancho E os roteiros Que chegavam para mim Começaram a ficar Tão ruins Tão comuns Que ele pesava Eu tenho esse roteiro Para filmar Mas eu tenho o meu rancho Que eu posso ficar aqui Descansando Eu posso trabalhar E ficar 3, 4 meses fora Mas eu tenho meus cavalos Eu tenho um riacho Eu tenho paz Então ele falava Eu não vou sair daqui Se eu não tiver Alguma coisa muito boa Para fazer E aí ele fez Robocop Porque o agente dele Falou Você tem que fazer alguma coisa E ele fez E aí veio Birdman E aí veio Spotlight E ele começou a receber Roteiro bom de novo Mas para esses caras Saírem de casa Tem que ter alguma coisa Que tenha Que tenha muito Que tenha muita Muita substância Algum roteiro Que eles leiam E falem Isso aqui Eu acho que vale a pena A gente gastar Um ano da nossa vida Para poder filmar O próprio Senhor dos Anéis Os atores Recebiam o roteiro E falavam Então São 14 meses No mínimo Fora de casa Então para você se comprometer Com 14 meses Da sua vida Para filmar Um troço tão grande Tem que ser Tem que ser Uma coisa muito especial Então eu acho Que hoje Se alguém recebe Um roteiro Como o de Apocalipse Now Ia ter uma fila De atores Querendo pular E dizer Eu quero fazer Por favor Eu preciso fazer Isso aí Porque Tem muito ator Bom Que não consegue Encontrar Um veículo Que mostre O quanto ele é bom Eu lembro Quando Robert Pattinson Fez Crepúsculo E virou O vampiro do Crepúsculo Olha as escolhas Que ele fez Depois Foi filmar Com Cronenberg Dois filmes Com Cronenberg Foi fazer Uns filmes esquisitos No meio da Austrália The Rover Filmou Com Os irmãos Que filmaram Esse novo Do Adam Sandler Agora também O High Crimes Só filmes independentes Só filmes pequenos Só filmes que Desafiem ele Como ator Então eu acho Que qualquer ator Hoje quando pega Um roteiro assim Fala A gente tem que dar Um jeito de filmar isso E os atores Usam o poder Que eles têm Para poder fazer Com que os filmes saiam O Chris Evans Quando ele recebeu O roteiro Do Snowpiercer Do Bong Joon-ho O Expresso do Amanhã Ele usou O poder que ele tinha Por ter feito Capitão América Na Marvel Para conseguir Financiamento internacional Para bancar o filme Porque ele falou Eu vi os filmes desse cara Eu vi esse roteiro Eu quero que esse filme Exista Então eu vou usar O poder que eu tenho Para vender esse filme Para poder fazer Com que ele saia Do papel E assim E assim foi feito Então eu acho Que os atores Eles ficam Eles ficam Com sangue nos olhos Esperando um roteiro Como esse cair na mão Ah com certeza Com certeza Ia ser difícil É claro que ficar aqui Supondo quem poderia Fazer nos dias de hoje Os papéis principais De Apocalipse Não é Dá até para chutar Aqui alguns Mas enfim Pensando em Malumbrando Pensando em Dennis Hopper Pensando nessas pessoas Assim a comparação Sempre vai ficar Prejudicada para o sucessor Então cada um aí Imagine os seus E porque é isso O Roberto falou no começo Que muitos filmes incríveis Filmes geniais Teram certo Porque tinha tudo Para dar errado Apocalipse não é isso Veja o making of Que vocês tem a chance De ver agora A gente pode falar aqui De Casa Blanca Que é um dos filmes Mais icônicos Da história do cinema Tranquilamente deve ser Um dos dez filmes Mais icônicos Pode até não gostar muito Mas assim Todo mundo sabe Que tem Casa Blanca O Rolf Brogert Que ele fala Play it again Enfim É icônico Esse filme Não tinha roteiro pronto Que não começou a rodar O roteiro ia sendo feito E eles iam fazer o filme A Warner tinha Botado um dinheirinho Era filme Para tapar buraco De programação E aí Virou Essa coisa A gente fora de série Então Blade Runner É outro filme também Que o estúdio Ficou deprimido Com o filme pronto Não queriam nem lançar Mandaram mexer E virou Ícone da história Enfim Tem vários outros casos Uma pessoa aqui Também falou Só para A gente vai sair Do Apocalipse um minuto Mas como você mencionou O Brian de Palma Uma pessoa aqui Falou O Brian de Palma É um cineasta Que perdeu a mão O que você acha disso Eu não sei se ele perdeu a mão É que Estou tentando ver aqui Qual foi o último filme Do que o Brian de Palma Fez O Brian de Palma É outro cineasta Que ele tinha uma pegada Completamente diferente Do Coppola Era um outro tipo De cinema As influências do Brian de Palma Eram muito mais Hitchcockianas Ele queria muito Construir mais Thrillers urbanos E a palavra É sleazy Em inglês É uma coisa Meio suja É um Um lado Do sonho americano Que ninguém gosta muito De olhar Mas eu acho Que Não sei se ele perdeu a mão O último filme dele Grande Foi o que? Redacted É Desde Femme Fatale Dália Negra Que não é um filme Tão bom assim Redacted Não é um filme Tão bom assim Passion Não é um filme Tão bom assim Eu sempre dou O benefício da dúvida Para diretor Porque eu acho Que ele já Já contribuíram Para o cinema De uma forma Tão Tão absoluta E o Brian de Palma Tá lá Os Intocáveis Scarface Dublê de corpo Um tiro na noite Vestido para matar São tantos filmes bons Enfileirados Um atrás do outro Que Todo o pecado Cinematográfico Que ele faça depois Eu falo Ok Um dos meus Cinestras favoritos É o John Carpenter E o John Carpenter Tá sem filmar Há muito tempo O último filme dele Que é The World Não é um filme Muito bom Mas o cara fez O Iníngua de Outro Mundo Fuga de Nova York Halloween Eu nunca vou falar Que um cineasta desse Perdeu a mão Eu posso dizer Que ele tá cansado Eu posso dizer Que o cinema mudou Eu posso dizer Que o modo De fazer filme Às vezes Não é mais O modo Que eles Aprenderam A fazer filme Também E nem todo mundo Tem a disposição Pra aprender E reaprender Como o Spielberg Que tá sempre reaprendendo O próximo filme do Spielberg É a refilmagem De Amor Sublime Amor Um musical Spielberg nunca rodou Um musical na vida Então você pensa Um diretor Que é o mais bem sucedido Da história Que tem dois Oscars Na estante dele Que fez filmes Que são icônicos Parou e pensou Eu quero fazer uma coisa Que eu nunca fiz Que é um musical Refilmagem De um dos maiores musicais Da história Então assim Tá colocando uma arma Na cabeça de novo Vou arriscar E vou ver qual é Tem que admirar Um cara deles Tem que admirar Um de Palma E um Coppola E um Scorsese E essa geração Dos anos 70 Que talvez Seja a minha geração Favorita De cineastas De todos os tempos Não só nos Estados Unidos Mas também na França Também na Itália Que conseguiram reinventar Uma linguagem Numa época Muito crucial Pra história do cinema E que hoje A gente Os novos cineastas Estão todos caminhando Nos ombros desses caras Então sempre que eu entrevisto Um diretor novo As referências Todas vão ser Vão ser dessa turma Sempre que a gente fala Com um David Fincher Da vida Um Christopher Nolan Da vida Esses caras que conseguem Colocar mais personalidade Nos seus filmes Até hoje Um Cuarón Um Inhárrito A influência dele Sempre foi Essa turma Dos anos 70 60, 70 Que é a turma Que mudou Hollywood Completamente E que é a turma Que metia a cara E fazia filmes Como o Apocalipse Sinal Porque são filmes Que hoje De novo A gente pensa Filmes assim Seriam feitos hoje em dia Quem seria maluco O suficiente Pra fazer um filme Assim hoje em dia Quem iria lá Pras Filipinas E ia montar Uma cena de guerra Tão perfeita Quanto a cena Que abre o Apocalipse Sinal Você vem e fala Cara Como que isso foi filmado Na época Onde está o helicóptero Com a câmera do Coppola Captando esse negócio todo Onde está o Estourado Filmando isso tudo E ele está no filme O Coppola e o Estourado São a equipe de TV Falando Aqui é TV Não olha pra câmera Vai embora Não olha pra cá Aqui é televisão Então eles se colocaram No filme também Tem uma foto Que eu acho Que simboliza muito Essa época Que espelha muito O Coppola E o Spielberg Uma É o Spielberg No set de Tubarão Que alguém fez uma foto dele Que ele está no cais Assim Com a mão na cabeça Abaixado Ele está pensando Onde que eu me meti Pra poder filmar Esse troço no mar E a do Coppola É ele justamente Conversando com o Marlon Brando Marlon Brando Assim numa espreguiçadeira Sentado E o Coppola em pé Com a mão na cintura E com o roteiro na mão E devia estar falando Tipo Marlon Pelo amor de Deus A sua fala é essa aqui Eu preciso filmar isso aqui De você hoje Sai daqui E vamos ali filmar essa cena Por favor Devia estar implorando Pra o Marlon Brando Falar Sai daqui da cadeira Vamos lá filmar É muito louco Essa Esse paralelo Que a gente tem Porque hoje É difícil Cinema nunca é fácil Mas nunca foi tão difícil Como naquela época Ah, com certeza Com certeza Mas isso é o traço Da genialidade A genialidade Pressupõe Correr risco Pressupõe Determinação E cinema em particular Porque Sem desmerecer As outras artes Um livro No limite Você escreve Tira xerocas E imprime Seu livro existe Pode não fazer sucesso Uma peça de teatro Você junta seus amigos Você se apresenta Na rua No limite Claro Não é indústria Mas tá Agora um filme Especialmente na época Do negativo Você tinha que convencer Um monte de gente Você tinha que ter dinheiro Não dava pra fazer filme Zero orçamento E isso significava Você ter muita determinação Ter uma loucura De acreditar Que aquilo ia acontecer E convencer muita gente Você tinha que ter Uma liderança também Você tinha que ter Uma verdade Que convencesse Tanta gente Eu acho que isso É fundamental Hoje De certa maneira É um pouco mais fácil Você fazer cinema Com a coisa do digital Simplifica um pouco Claro que Engenialidade Engenialidade Você tá falando aí Várias vezes De Christopher Nolan Aí a conversa Não vai parar aqui Porque eu acho Que Christopher Nolan Tá num patamar Com todo respeito Aos outros cineastas De hoje Pra mim É um cara Que dentro da indústria Fazendo filme De super-herói Consegue fazer Filmes autorais E que também Aqui tô uma ousadia De comparar O Christopher Nolan Pra mim É o Kubrick Dos dias de hoje Porque ele também É o cara que fala assim Vou fazer um filme De ficção científica Ele vai lá E faz Interestelar Agora vou fazer Um filme de guerra Ele vai lá E faz Dunkirk Vou fazer um filme De super-herói Ele vai lá E faz os dois Batmans Que são O Batman do Coringa É um escândalo De cinema Ou seja Ele é o cara Que ao contrário Um minuto de filme Você fala É o Tim Burton Ele é incrível Pra fazer filme De Tim Burton O Nolan não Você em um minuto Não sabe Que é um filme Do Christopher Nolan Mas no fim do filme Você sabe Porque você viu Um espetáculo De cinema Então acho que É uma pessoa Fora de série E é um diretor Muito cerebral Eu vejo muito ele E o David Fincher Operando na mesma Na mesma sintonia Que eles enxergam O filme também Como uma obra De engenharia Não só como Uma obra artística Que obviamente É uma obra artística Mas o formato É tão importante Quanto o conteúdo Eu acho isso Incrível Em Dunker Que eu acho Que está muito explícito Uma vez Eu já entrevistei O Nolan Algumas vezes Eu acho É um cara Muito bom De conversar Sobre cinema Porque ele é Completamente apaixonado E o David Fincher Eu falei com o Fincher Uma vez Olha que louco Eu tinha 15 minutos Com ele E depois de duas horas e meia A gente ainda estava Conversando sobre Mil coisas E é um cara Que assim As ideias Brotam sem parar E ele enxergou que hoje O cinema Funciona lado a lado Com o streaming O novo filme dele Vai sair agora Em outubro Pela Netflix também Que é o MENC Que é sobre as filmagens De Cidadão Ken Então são diretores Que eu acho Superlativos No cinema Mas tem muita gente Boa hoje Tem o Denis Villeneuve Tem muita gente Que consegue Se destacar Mas conseguir Se destacar Hoje em dia No cinema de hoje Eu acho sim Um feito Um feito absurdo Porque Alguém falou aqui Que os estúdios Estão preocupados Em colocar Quadrinhos no cinema Eu acho ótimo O filme de quadrinhos Eu adoro o GP Desde que eu era moleque Eu acho ótimo Que esses filmes Fazem muito dinheiro E fazem a roda Do cinema girar E muita gente Que é envolvida Nesses filmes Acaba usando Esse poder Que eles ganham Para poder bancar Filmes que não são Que não eram tão Que talvez não saíssem Do papel de outra forma Então Quando Nolan Faz um Batman da vida Faz com que toda a indústria Preste atenção Em cineastas como Nolan Eu ia ficar muito curioso Em saber Se o Coppola Ia fazer um filme assim Na vida dele Drácula foi um pouco isso Drácula foi uma encomenda Para ele Mas ele fez um filme 100% do Coppola No Drácula A forma foi toda Tipo Vou fazer um filme Que homenageia O cinema Dos primórdios Efeitos especiais Mais cruz possíveis Tudo feito Na frente da câmera Ensaiando com o elenco dele Um mês antes Que ele junta Todo mundo na vinícola Então ensaia o roteiro A exaustão Quando eles vão filmar De fato Está tudo já na cabeça Não tem espaço Para errar Então eu queria ver Esses cineastas mais autorais Fazendo filmes Nesse esquema Que tem hoje O próprio Sam Raimi Vai voltar para a Marvel Agora fazendo O Doutor Estranho Então eu estou muito curioso Para ver um autor Como o Sam Raimi Trabalhando num esquema Que é dentro da Marvel Só que eu conheço Só que eu conheço O esquema da Marvel Então eu sei Que eles Eles respeitam muito O diretor Quando o O projeto Está em sintonia Então eu acho Eu acho fascinante Ver as várias formas De fazer cinema Hoje 100% 100% Aqui Estamos finalizando Nossa equipe Nos bastidores Sorteou Márcio Ponto Eduardo Que escolheu A cena O Horror O Horror Com Malombrando Uma das grandes cenas Do filme É difícil escolher Melhor A equipe que escolheu Bom entrar em contato Com você Márcio Para combinar A entrega do livro Parabéns Queria agradecer Todo mundo que participou Roberto Seus comentários finais Pessoas Aproveitem esse tempo Que vocês tem Se vocês puderem Aproveitar É claro Se vocês estiverem em casa E enriqueçam a cabeça Enriqueçam a alma Enriqueçam o coração Porque Nesses momentos de crise Que a gente tem no mundo A melhor coisa que a gente tem É se alimentar de arte Porque A gente vai estar alimentando Uma coisa que é muito importante Nessa época Que seja filme Que seja livro Que seja música Que seja game Qualquer coisa que vocês façam E obviamente O Belazade Salacate Vou dar uma puxadinha Aqui para o André Tem uma seleção De filmes Que é absurda Absurda E está entrando agora Também lá O Apocalipse Now Final Cut Então eu falo Com muita gente Que é mais jovem Que não pegou a sete Por exemplo E que Eu recomendo muito filme Eu mostro muito filme Que para mim Ou para você Sejam filmes que sejam óbvios Que o pessoal assiste Mas muita gente Não conhece E pode descobrir Agora O próprio Tucker Do Coppola Que está aí na Netflix Muita gente não conhecia Viu e falou Nossa Não conhecia esse filme Cara Não conhece Mas está aí para conhecer Então entra no Belas Artes Salacate E devore Apocalipse Now Final Cut E devore Para que vocês puderem Devorar também Porque está lá Está lá Não vai ter A pipoca Vocês fazem na cozinha Capricham sua pipoca Pegam seu refri E vejam bons filmes Que é o que vale É isso aí Grande fala Roberto Muito obrigado Roberto Maior prazer Te rever Depois de tanto tempo Embora virtual Mas muito bacana A gente teve mais convivência Lá atrás Nos tempos Daquelas cabines Aquelas sessões Que a gente ia Outros tempos divertidos Semana que vem A gente vai ter Uma live Sobre o filme Sidnense Um filme Bem diferente Muito particular Muito significativo Do cinema dos anos 80 E vai ser com o Thiago DJ Então estão todos convidados Terça-feira Dezenove horas Mais uma vez Obrigado aí Para quem participou Para quem mandou sugestões Quem agradeceu Roberto Mais uma vez Um maior prazer Pessoal Muito obrigado Desliga E vai assistir um filme Que vale a pena Exatamente Vambora Falou Até logo Valeu